Fala com o Coutinho, eu tô aqui com o papai. É isso aí, pessoal. Tô eu e meu filho aqui, Lucas, e a gente fez uma edição de um corte, que é uma entrevista maior, que a descrição tá aqui embaixo. E se você acha legal, deixa nos comentários aí, porque é algo que eu quero fazer mais aqui no canal, mas só se vocês gostarem. E deixa a tua curtida, se inscreve se você não tá inscrito. E é isso daí, vamos lá pro corte. Eu sempre conciliei, Guilherme, o estudo com o trabalho e com a família, tá? Veja bem, embora eu abdiquei muitos momentos, de momentos de lazer, de alguns momentos de lazer, mas eu nunca negligenciei a assistência à família, tá certo? A minha esposa, ela não tem do que reclamar, tá certo? Tanto é que ela sempre me apoiou, e isso é um item também importante, né? Quando você começa a estudar pra concurso, você tem que reunir a sua família, se você for casado, principalmente, e fazer um pacto com a sua esposa, fazer um pacto com ela, fazer um acordo, né? Porque tudo que é acordado, não sai caro lá na frente, ninguém pode te cobrar. Então, a gente fez um acordo, fez um pacto, e eu sempre conciliei estudo, trabalho e a família, assistência à família, tá? E como que foi esse pacto aí? Achei interessante o que você falou. Você sentou e falou, olha, vou fazer concurso. Aliás, é uma decisão que as pessoas não entendem o peso, né? Eu, quando comecei a trabalhar com concurso, eu cheguei na... Hoje eu não faço mais esse tipo de coisa, mas eu falava com a família da pessoa. Porque é um peso tão grande se disso dá pra concurso, e envolve todo mundo, né? Deveria envolver todo mundo, né? Muitas pessoas não têm essa clareza de falar com a família, ou nem pensam, né? Ou não entendem também o tamanho do concurso. Como que foi esse pacto pra você aí? Explica pra gente. Sim, Guilherme, você tem que fazer esse acordo, essa conversa, tem que ser uma conversa franca, sincera. Na época, eu trabalhava cerca de 50 horas por semana. Eu trabalhava 50 horas por semana, é uma carga horária puxada pra quem quer estudar pra concurso. E aí eu falei com a minha esposa, meu bem, olha só, eu projeto esse e tal, eu preciso abrir mão de algumas horas de trabalho, preciso reduzir minha jornada de trabalho pra sobrar tempo pra poder estudar. Mas é um investimento que nós vamos fazer, nós vamos abrir mão agora de ganhar um pouco mais de dinheiro, mas isso vai redundar lá na frente num resultado melhor pra gente, né? Uma situação melhor pra gente. Ela concordou 100%, toda a vida me apoiou. sempre foi parceira mesmo. Quando vem visita aqui pra casa, ela pedia pras pessoas conversarem baixo e tal, quando tinha um churrasquinho que eu não podia ir, porque tinha ali que cumprir as metas de estudo, né? Você tem que ter disciplina, tem que ter aquela rotina ali. E aí ela chegava lá, justificava, falava com as pessoas, explicava. E ela sempre foi muito parceira, minha defensora, minha intercessora, enfim, uma pessoa que se não me apoiasse, certamente em vez de sete anos ia demorar mais de dez pra conseguir a aprovação. Então, vamos lá.